E aí, quem jogou Street Fighter 3 do Nintendinho? Pessoal, eu cacei esse jogo aqui, o cartucho, pra ver no Google. Eu não achei, eu tenho 99% de certeza que eu joguei isso aqui no começo dos anos 90, lá pra 94. Eu tenho certeza absoluta. Pode ter sido Street Fighter 2, mas eu acho que foi o 3, cara. Só que a gente alugou lá na época, é um jogo pirata, mas, cara, eu não achei aqui, né? Então, eu queria ver nos comentários se você chegou a ver isso aqui na época. Eu joguei, cara. Pode ter sido 2, mas pelas musiquinhas, pela tela de seleção, eu acho que foi o 3. Mas bora jogar esse jogaço aí, pirata do Nintendinho. Street Fighter 3, bora! Vamos no médio aqui. Bem difícil, tá, Mutz? O jogo é bem complicado. Eu vou com o Ryu aqui, mas... Acabei de tomar 3 porradas aqui da Chunin. Só tem 2, sim, continue. Só tá um Ryu aqui, é quase impossível. Não consigo nem a pau. O Hadouk eu consigo. A minha estratégia aqui é, basicamente, ir na voadora. Se eu quiser ficar dando golpezinho nela aqui, ela vai me arrebentar, tá? Ela vai me arrebentar. Olha lá, ó. Se eu inventar aqui com ela... Ó, vamos na voadora. Um Hadoukzinho? Melhor, entrou, hein? Muito raro entrar. Ratatatrugger? Um Ratatatrugger? Ratatatrugger! Ó, você apertar várias vezes o botão embaixo aqui, ó. Ele faz um... Você aperta só uma vez, ele dá a raspeira. Ah, apanhei, cara. Ela é terrível. Agora eu vou na estratégia mais da... Cauteloso, tá? Não vou querer ficar dando golpezinho à toa, não. Ela é mó terrível, essa menina. Deu um gancho. Foi um bom gancho. Tirou bastante life dela. Sai, ladra! Tomei um Hadouk. Um Hadouk. Nossa, mano. Olha, só é terrível, cara. O Humor é terrível. Olha, eu soltei um Hadouk ali só pra tentar mudar algo aqui. Outro Hadouk. Miseria, entra. Meu Deus do céu, Berg. Matou de novo. Oh, meu! Cara, eu já soltei um Ho-Yug aqui, mas eu não sei se é diferente aqui, cara. Porque eu fiz o... E ele não soltou, não. Ganhar ao menos uma aqui, né, miséria? Vou dar um gancho pra pular, ó. Fazer errar. Claro, tem que errar, né? O jogo rouba. Pressione-lo aqui pra ver se... Vamos, otária. Ah, me pegou no cantinho. Mentira! Ah, fui inventar. Ah, pessoal, fui inventar. Vai no básico, miséria. Vai no básico. Isso! Vai no básico. Quebra! Quebra! Tá, dá um Ho-Yug agora, hein? Muito na luta. Yeah, yeah, yeah. Dando uns fregues. Esfregues. Pois é, cara. Eu joguei. Eu tenho certeza que eu joguei isso aqui na época, velho. E a gente vai ter três mesmo. Eu lembro desse nome. Mas por que eu não achei o cartucho no Google? Eu tenho certeza que eu não achei o cartucho no Google. Me arrebentou no final, ó. Não posso acertar o Ho-Yug aqui, cara. Dificuldade. Ai, que burra! Fui querer disputar com a máquina Ho-Yug no Nintendinho. Perdemos. Agora eu bato. Eu bato. Fizou um Ho-Yug ali, mas... Terrível, hein, Ho-Yug. Lá que é de ser ladrão, hein? Ah, não sei como é que é a garraca, não. Só sei que não é igual o... O agarrada clássica, não. Ah, matou. Ah, matou. Me tira! Eu defendi. Ladrão. Vou com o Sagat. Joguinho ladrão. Você tem cinco de nu, hein, cara? Bora, Sagat. Detona, irmão. Eu tenho um gato. Não sei como é que você tem que fazer. Me tira. Não sei como é que o Sagat é que vai ser. Sanyat, não sei como é que é que é que é o Gato. Cama do finalmente. Tanque. 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 Tanque é uma pecaz. Tanque. 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 Bom dia! Não tem como não usar essa bosta aqui não. Está aqui Robocop embaixo. Pula. Voadora. E toma o Ryuga. E toma outro. Não tem como não, cara. Ele não aceita não. Olha só. Muito ladrão. Olha isso. Não tem como, cara. Me arrebentou. Não é mais um continue aí. Mas eu vou. Estou com o Blanca aí, né? Pensei que não sei que não fosse com o Blanca. Joguinha ladrão, pessoal. Tony! O jogo é muito ladrão. É, o Ryuga aqui não é cara. Meu pai, cara. Não tem nem como, velho. Alguém pega aqui e ajuda. E a música é linda, viu? E a música é linda, viu? É, eu acho que se eu for na estratégia, dá pra matar ele, cara. É, cara. Tô achando que na estratégia aqui, na maciota, eu mato ele, hein? Eu zero o jogo com o jogo com o Blanca, eu dou um voador, um golpe na cara, um chute na cara. Vamos ter essa estratégia aqui, hein? Só dá o Hadouk e eu pulo na cara dele. Calma. Ó, bem tranquilo, ó. Soltou, tome, 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 tome. Ih, tomei um golpe. Não tem problema, tomei um voador. Fui afobado. Boa. Ó, calma, a gente tá ganhando ele. Tu dava, tava. Tava. Ah, deixa aí o jogo. Isso! Extratéria! Extratéria! Agora vocês vão ver, meu irmão. Zerar agora. Bora! Seta que o maluco tá doente! Quebramos, meu cumpade. Bora, bora, bora. Próximo, próximo. Na voadora e... Tom, eu quebrei ele. Endia! Vamos bater no Kim. Kim vai ser... Ah, não! No Guile. Deixa o Guile ladrão. Boa. Boa, ó. Boa, boa, boa. Não solta a bolinha nem a pau, velho. Ah, tava bem, cara. Boa, 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 boa. Agora vocês vão ver. Só dá um... Boa, boa, boa. Bora, blanca, bora, blanca. Cara, a bolinha é... Traz, frente e bate. Ele não tá soltando. O porquê... É um mistério. Olha. Boa. Esse golpe aqui é muito bom. Tomei uma... Uma gilete, porque ela ia ser trouxa. Ixi, agora ele apelou. Ferrou, meu pai. É, ele apelou, hein? Olha, rapaz! Que isso? Tomei uma pena, hein? Não tenho que ficar mais cauteloso ainda. Boa, boa, boa. 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 Faltanoso. Ah, essa boladora tá me arrebentando. Strider, não! Boa, boa, boa. Ah, Guila é ladrão, hein? Ah, matou. Ah, não! Um pingo de life, cara! Ah, pessoal, é ele mesmo, viu? Pra zerar aqui é com... Não, cara, eu acho que... Essa estratégia eu posso usar com qualquer personagem, cara. Vou usar com o Ken, pessoal. E o Ken dá o Hadoubida de longe. É. Que eu vou seguir mais nas voadoras agora. Só tem dois continuos, hein? O Ken é a cara do rio. Ó, boa. Boa, 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 boa. Boa, perfecto. Tomei, não tem problema. Não tem problema, calma. E aqui é apanhando muito, né? É, 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 ó. Fala pra vocês, hein? Extratégia do grego. Extratéria do hebraico. Bora, bora. Vamos zerar agora, hein? Só tem um continuo aí. Bora! E aí, cara, bora. Bora! Rol, one, fight! Não se afoba, cara. Rebentou, hein? É. É, bosta, mano! Rol, one, fight! Caramba, como é que pode, cara? Bora! É, me arrebentou. Joguinho ridículo! O ridículo é tudo que tá jogando, ó, taro! Acho que o último continua, hein? Tem mais dois. Esse e mais um. É. Tentei soltar ali um... Ó! Soltamos! É porque eu acho que o golpe dele é um pouco mais forte. É, acho que é isso aí, cara. Vamos na luta aí. E aí blanca mesmo. Só tem mais um crédito, hein? Vamos continuar, hein? Ua! 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 Isso aqui, cara, pra quem vê isso aqui nos anos 90 era legal, cara. Porque a gente não tinha Street Fighter pra jogar fácil, hein? É aquele tipo de jogo que é pra nós fazer milagre, né? É, agora eles tão arrebentando mesmo. E aí blanca mesmo. É... Essa voadorinha dele é terrível, velho! Olha, me entonteou! Ah, que não, meu irmão! Porque é na luta, meu irmão! Esse avião aí no fundo, pô, muito bem feito, hein, cara! Oito bits! Bora! Eu tenho chance ainda. Não zerar, tudo bem. Posso não zerar, mas vou... Lutar e irei... INDIA! Bora pra tentar dar o sim, hein? Ó! Ô, Dalsinha, não faz isso não. Você é mó de boa, cara! Dá o sim! Não, faça isso comigo! Jogar Flame! Jogar Fire! Choquinho! Boa, garoto! Extrategie! Boa! Aí sim! Olha esse cenário, tá muito bom, cara! Um jogo pirata, não! Ô, Nintendo, perdeu a oportunidade. Quebramos, dá o sim! Bora! Tomei um Jogas Flame. Tomei outro Jogas Flame. É, aqui eu perdi mais life do que eu deveria ter perdido. Boa! Tonteou! Tá morrendo, hein? Bora, caramba! Será? Será? Efeitos especiais. Efeitos sonoros ao vivo. É... Que é o próximo? Qual é o próximo? Vamos bater agora no Grande Blanca. Nosso clone. Tá morrendo! Tomei! Acho que... Nós vamos apanhar de nós mesmos! Tomei! É, pessoal! Eu devolvi pra ele, devolvi! É... Ferrou. É... Nossos antigos! Teu próprio Blanca, cara! Ele é bem apelão! Vou ter que dar uma recuada aqui Pra ver se ele vem me atacar E aí eu bato nele Ó Ah, Blank, não faz isso não, cara É, então Último, continue Eu vou com o Blank de novo, tá É o que eu tô mais Batendo nos outros E eu vou... Último crédito Eu vou ficar nessa crédito da voadora É... Conversando sério Que isso é uma estratégia do jogo Porque o Choquinho, ele tá apelando Eu vou pra cima dele de uma porrada já Ó, vamos ver isso, vai, tá Eu tomei uma rodadinha Tomei voadora É, agora ferrou Beleza, tonteou Boa Boa Ah, voadora ele tá vindo antes, né Olha, cara, ele tá vindo antes Tonte aí, ó É, ferrou É, cara, e aí Como é que faz? É, último round, pessoal Pelo que eu tô vendo Ah, mas... É, veramente Ele se adianta pra voadora, cara Parece Ó Olha, ele se adianta da voadora, cara Eu tenho que me adiantar e não dá Game over Ah, pessoal, é mais pra trazer mesmo aí E principalmente pra saber da galera Quem chegou a jogar isso aqui na época Novamente eu falo, eu tenho 99.9% que eu joguei Eu posso estar enganado achando que eu joguei o 2 Mas eu lembro que a gente alugou isso aqui na época, cara Na casa do meu amigo Fabrício, jogando num turbo game, cara Certeza absoluta, tá? Mas é isso, espero que tenham curtido, tá? Infelizmente não vou até zerar O jogo é muito travado, muito bugado Pra eu conseguir zerar esse que eu teria que treinar e ficar aqui uma semana É muito travado o joguinho Então, como sempre, obrigado de verdade por me acompanhar o canal Forte abraço e até a próxima Obrigado pela presença, pessoal Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!